O Instituto Butantan está recrutando voluntários para a pesquisa da primeira vacina brasileira contra a dengue. O repórter José Porto mostra pra gente todos os detalhes desse trabalho. A vacina contra a dengue está sendo desenvolvida há mais de 10 anos. A pesquisa começou nos Estados Unidos e por meio de uma parceria, o Instituto Butantan em São Paulo assumiu a produção da vacina que entrou na fase final de testes em humanos. No Brasil, 20 mil voluntários vão receber as doses e serão monitorados por 5 anos. Em Cuiabá, uma das regiões endêmicas da doença, o trabalho da pesquisa com a vacina está sendo realizado pelo Hospital Universitário Júlio Miller, da UFMT, e o Instituto Butantan. Os pesquisadores estão incluindo 1.200 voluntários. O coordenador da pesquisa em Mato Grosso, médico-doutor, infectologista e pesquisador da UFMT, Cor Jesus Fernandes, explica que a confiabilidade já é muito grande com a vacina, que estimulou o organismo a produzir anticorpos e combater os quatro sorotipos conhecidos da dengue. Um vírus só, contendo as quatro características, e atenuado, ou seja, ele é modificado para não produzir doença. Quando a gente introduz esse vírus no organismo de uma pessoa, através da vacina, a resposta imunológica, a defesa imune da pessoa fica preparada para enfrentar qualquer novo vírus que, porventura, venha entrar em contato com ela, em futuras infecções. Então, essa é a ideia de qualquer vacina. É estimular a resposta imunológica para se defender, para defender o organismo de futuras infecções. Os 1.200 voluntários que vão receber as doses de vacinação contra a dengue em Mato Grosso foram divididos por faixas etárias. Na população mais adulta, o centro de pesquisas já atingiu praticamente a meta. O desafio maior agora é incluir um grupo de uma população mais jovem, de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade. É o segmento de público que os pesquisadores estão precisando de voluntários. Quem já recebeu a dose da vacina precisa retornar ao centro de pesquisa para reavaliações mensais. As estudantes Jéssica e Ana Paula estão satisfeitas e mais tranquilas com a imunização. E também com a chance de participar de uma pesquisa que produz uma vacina que vai ajudar milhões de pessoas. A gente já fica mais calmo, já não tem tanto medo, ainda mais nessa época do ano que começa de novo a ter o surto, né? Aí a gente já fica mais, eu mesmo, no meu caso, já não tenho tanta preocupação porque eu sei que eu já estou imune, né? Não tive nenhuma reação diferente, meu braço não ficou doendo, não ficou machucado, nem nada. O pesquisador ressalta que daqui a 5 anos a vacina poderá estar disponível e sendo uma grande aliada no combate à dengue. Nós estamos acreditando muito na eficácia dessa vacina e no poder que ela vai ter para reduzir a transmissão da dengue em todo o país e no mundo. Obrigado. Obrigado.